A escola não é um espaço neutro. Ela pode operar em direção ao aprofundamento da discriminação, mantendo desvantagens e perpetuando preconceitos, ou impedir atitudes racistas propondo estudos, discussões e práticas relativas a essa temática. Um modo muito efetivo de enfrentar esse desafio na educação infantil é, letra A, ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem essa diversidade para que encontrem nos textos lidos personagens que protagonizem diferentes histórias. Letra B, fazer leituras compartilhadas de obras que tenham personagens negros, assim eles lendo vão identificando suas representatividades. C, adotada práticas exclusivamente nas turmas nas quais ocorre discriminação racial na escola. Em contrapartida, em contextos escolares nos quais esses conflitos não são evidentes, deve-se evitar promover a educação antirracista, para que os estudantes negros não se sintam constrangidos com o tema. Letra D, valorizar a identidade, a história cultural afro-brasileira e das raízes africanas das nações brasileiras, exclusivamente nos dias da consciência negra, respectivamente nas datas, por exemplo, de 13 de maio e 20 de novembro, nos dias nas quais se comemora no Brasil a abolição da escravatura. E a letra E, no campo de experiência que for oportunizado o material para registro das crianças sobre o seu protagonismo, separar somente as cores marrom, preto e amarelo, para que eles utilizem a cor de acordo com a sua raça e ou etnia. Vamos lá, gente, como que a escola de educação infantil pode pensar em impedir atitudes racistas, promovendo estudos e dimensões? Qual seria uma prática utilizada ali no dia a dia das nossas escolas para que estas crianças consigam, gente, fazer a prática pedagógica e evitar essas atitudes racistas? Ok? Então, claro aí, André pode pôr no tirateima, certo? Então, gente, olha a pergunta que está lá em cima, né? A escola não é um espaço neutro, ela pode operar em direção ao aprofundamento da discriminação, mantendo desvantagens e perpetuando o preconceito, ou impedir atitudes racistas, propondo estudos e discussões e práticas relativas a essa temática. Um modo muito efetivo de enfrentar esse desafio na educação infantil é ofertar às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem essa diversidade para encontrarem nos textos lidos personagens que protagonizam diferentes histórias. Então, vamos lá.